Pessoal, então vamos fazer aqui uma bela opção de vocês, de frango, sobrecoxa desossada, tá? Aqui é uma cebola média, cortei aqui, ó, grosseiramente. Vou forrar aqui o fundo da nossa assadeira. Vou retirar a gente assim também. Aqui nós vamos botar o fio de azeite, tá? Bacana. Aqui, ó, ela tá desossada. O que a gente vai fazer? Vou pegar duas aqui, a gente vai tirar aqui a pele, tá? Tira com a mão aqui mesmo. Aqui, ó. Se quiser tirar essa gordurinha, se quiser deixar tudo. Eu só coloquei limão aqui, deixei ela marinar um pouco pra dar uma limpada no frango. Aqui, ó, salzinho temperado, tá? Aí é a gosto de cada um. Feito isso, o que a gente vai fazer? Duas aqui a gente vai enrolar no bacon, que também é jogo rápido. Só aqui a gente passou, então, só as duas aqui. Já vamos passar dele. Vou dar uma enrolada assim, ó. Pra ela manter a... Manter a suculência, né? Pra não ficar seca. Mas, aqui, o que a gente vai fazer? Enrola ela. Pega esse debo aqui em tiras, tá? Sem muito mistério, sem muito mistério, tá? Vou fazer aqui nas duas, ó. Não precisa palito de dente, não precisa nada. Só enrolando. Ó. Ó. Então, pessoal, aqui, ó. Fiz aqui no outro, ó. Só enrola mesmo, tá? Sem muita frescura. Beleza? Aqui, ó. Mais um fiozinho de azeite aqui por cima. Forno. Trinta, trinta e cinco minutos. Cento e oitenta, duzentos graus, tá? Depende do forno de cada um. Beleza? Não precisa botar mais nada aqui. Então, pessoal. Aqui, ó. Como é que ficou? Nosso frango. Show de bola. Ficou trinta e cinco minutos no forno, duzentos graus. E aí, ó. Tranquilinho de fazer. Faça isso em casa. Curta o nosso canal. Aquele joinha. Compartilha com a galera. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Pra você receber as novidades, tá bom? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau.